Nosso quadro saúde começando o ano com dicas pra você, com o nosso dermatologista Dr. João Simão com a série O Sol e a Pele. Dr. João, qual é a dica pra quem está começando o ano debaixo do sol? Muito cuidado com o guarda-sol. Você acha que você está ali na praia, debaixo daquela pequena sombrinha que o guarda-sol produz, você não está protegido. Primeiro, tem a qualidade do tecido do guarda-sol que pode não ser ideal e aí passar a radiação pelo tecido do guarda-sol e pegar você lá embaixo e a radiação que reflete na areia, que é muito branca, então vem aquela radiação pra você de pelo menos 25% do sol que está ali no ambiente. Então, debaixo do guarda-sol você não está protegido a radiação pode pegar você. Você só estará protegido se tiver uma sombra bem ampla, uma sombra que te cubra bem e preferencialmente de uma árvore, alguma coisa que bloqueie bem os raios ultravioleta. debaixo do guarda-sol você pode não estar bem protegido. Olha só, e a gente acha que ali é o lugar seguro, é o lugar do abrigo, então fica a dica aí pra você. Pra você que vai pra praia ou que tem um amigo, um parente que foi ou que esteja lá, fica a dica. Doutor João, muito obrigada. Não só pela dica de hoje, mas por todas as dicas ao longo de todo o ano de 2021 que passou e que venha aí um 2022 com muitas dicas, que você possa estar aqui conosco. Agradeço imensamente a sua presença aqui pra trazer dicas tão importantes, tão valiosas pro nosso quadro saúde. Um beijo grande pra você, pra sua equipe que trabalha com excelência e que venham aí muitas e muitas dicas pra 2022, né? Pessoal, desejo a todos um ótimo 2022 com muita saúde, paz, alegria e que a gente mantenha os nossos cuidados com a pele durante todo esse ano pra chegar lá no final com uma pele muito melhor, saudável e luminosa.